A pessoa tem. Há o célebre livrinho da Fundação Clássico Benken, o famoso livro, que era o nosso... Nós ainda conhecemos o Macevente, antes disto, mas este livro já está em várias edições, é livro fantástico. E depois não podia esquecer que era uma frase fantástica do autor Lewis Carroll, que depois vocês poderão, os mais... Portanto, recomendo vivamente que comprem este livro, podem ler, e de facto esta frase, já não existe, é uma frase fantástica sobre o conhecimento e a busca que temos que todos ter, e em particular quem é docente. Eu só queria, aqui mesmo para terminar, eu tive outro privilégio, que é ao lado talvez menos conhecido. O professor Federico esteve em todas as minhas provas académicas, com o seu grau de imparcialidade e rigor, que, enfim, todos os colegas estão aqui que podem testemunhar que tiveram aulas com ele. Foi sempre uma pessoa extremamente exigente. Tive o prazer de trabalhar com ele e trabalho ainda atualmente com ele em termos de temas de investigação comuns. E, de facto, além de ser um grande mestre, é uma coisa que eu, enfim, modestamente tento procurar incutir à minha geração de alunos, e que gostaria que todos tivéssemos a sorte, e eu tivesse a sorte, e eu e muitos outros, que colaboram com o professor Federico, ele é um deles. Para além de ser um bom professor, que foi, um excelente professor, um dos melhores professores que tivemos, mas, de facto, é um mentor. Eu acho que esse é o passo a seguir, porque mistura a sabedoria, o conhecimento, a competência, a irreverência e a descrição, mas o professor também tem um sentido de humor, que vocês vão ver, muito britânico, que é muito típico e dele, e muito próprio, e estamos sempre a aprender. Sr. Professor, eu, e posso lhe dizer, meu caro amigo, está também, como o professor me disse há três anos atrás, nas minhas últimas provas, e, de facto, é um gosto tê-lo aqui. Se quiser dizer agora umas palavrinhas, ou então... Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Quero agradecer à Casa das Ciências o convite que formulou, e eu quero também, muito brevemente, agradecer ao professor Helda Chaminé as amáveis palavras que disse, e, em particular, aquele provável eufemismo de eu ser muito rigoroso. Ok, obrigado. Então vou fazer a minha apresentação. Muito obrigado. Quando a organização deste encontro me contactou para vir falar sobre cristalografia, fui assaltado por muitas dúvidas. Uma que, insatisfatoriamente, tive de resolver foi a do título a dar à minha intervenção. Esta gravura de Escher foi o título que imediatamente me acudiu. Um título visual, impossível de traduzir por palavras com a mesma força. Assaltou-me ainda uma outra imagem, traduzindo as dificuldades com que me iria deparar, para que, de uma forma que não fosse demasiadamente pesada, vos guiasse pelo amaranhado de fios que ligam a cristalografia do passado à cristalografia do presente. Uma imagem que provinha da memória dos meus tempos de doutorando. Sou do tempo em que os alunos dos cursos preparatórios de Engenharia na Faculdade de Ciências os tentavam uma régua de cálculo orgulhosamente mostrada a espreitar do bolso pequeno do casaco. Falo dos anos 60 do século passado. Já na década seguinte, e ainda antes da existência de computadores pessoais, iniciei-me como estudante de doutoramento. Na instituição onde me encontrava, provida de um computador central de alto desempenho, o recurso à programação e ao cálculo automático era trivial. Aprocei-me então a frequentar as aulas de Fortran, não só impelido pela curiosidade, como para me caber de qualquer eventualidade. E bem avisado andei. Ao iniciar as minhas observações de microspia eletrónica transmissão, o meu supervisor dessa área entregou-me uma caixa de papelão com um maço de cartões perfurados. Tratava-se, disse-me, de um bom programa para indexar espectros de difração de eletrões. Ainda não tinha eu desfeito o meu sorriso de satisfação quando ele acrescentou caiu ao chão e os cartões estão todos fora de ordem. Disse-lhe os conselhos por a funcionar. Entre mãos, tinha um cristal a periódico, numa definição que já vem de Schrodinger, de mensagem baralhada. Fazendo uso da informação disponível, ao seu mais baixo nível, os próprios cartões, cujas perfurações me diziam serem informação, uma solução se ia atirá-los de novo ao chão e esperar apanhá-los na ordem correta. Mas já eram 653 cartões. Este é o número de possibilidades diferentes e a probabilidade de tal acontecimento único seria praticamente única. Felizmente, disponha de outras informações. Cada cartão era uma instrução em Fortran. Se as perfurações eram uma escrita em linguagem binária, as instruções estavam transcritas em inglês. E também sabia quais eram, basicamente, os cálculos a fazer e as subretinas que o algoritmo presumivelmente conteria. Foi por uma informação de mais baixo nível que comecei, pelo recipiente da mensagem. O maço de cartões tinha sido marcado por um traço diagonal, traçado na sua face superior. E assim, a primeira operação consistiu em ordenar os cartões de modo a restaurar essa linha o melhor que pude. Depois, procurar perceber a estrutura do programa lendo alguns dos poucos cartões com comentários e, finalmente, reordená-los até obter um novo cristal aperiódico, mas, desta vez, devidamente estruturado e, consequentemente, funcional. A noção de cristal aperiódico faz-nos pensar. Tais cristais serão aperiódicos, mas, neles, será reconhecível alguma estruturação. Faz-me lembrar, hoje está visto, é um dia feito de memórias, uma dificuldade surgida ao escrever num programa de simulação da formação de rochas. Precisava de obter uma sucessão aleatória de números. Deslogava que se tratava de uma trivialidade. Bastava socorrer-me das instruções randomize e random que as linguagens facultam. Qual não foi o eu espanto? Na sequência obtida, reconhecer um padrão. Tomando aqueles valores pseudo-aleatórios como coordenadas cartesianas de pontos de um plano, obtive uma indesejada distribuição em que se reconhecia alguma periodicidade a grande distância, marcada pelo desenho de ondulações. Afinal, tinha obtido um cristal aperiódico, onde se reconhecia alguma estruturação. Nessa experiência, aprendi quão difícil é construir um algoritmo capaz de produzir sequências aleatórias de números, tendo acabado por verificar que já vários matemáticos tinham avançado soluções. Ao conceito de cristal, associamos ordem. À ordem, associamos periodicidade. À periodicidade, associamos simetria. E a todos estes atributos, associamos a obtenção de aspectos de difração, em conformidade com os preceitos de Laue e de Breck. Mas terá de ser assim e de uma forma objetiva? O que é, afinal, um cristal? Como as nossas mentes aristotélicas pedem que arrememos os cristais na cristalografia, a cristal torna-se crucial, se se quiser falar de cristalografia. Mas não se diz, sem receio de tautologia, que a cristalografia é o ramo da ciência que estuda os cristais? No portal da International Union of Cristalography, lê-se a seguinte definição da cristalografia. Ramo da ciência, dedicado ao estudo da estrutura molecular e cristalina, e suas propriedades, com vastas aplicações em mineralogia, química, física, matemática, biologia, e ciências materiais. Ponhamos a questão, noutros termos, o que é um problema cristalográfico? Por exemplo, dadas seis cores, quantos cubos distinguíveis se podem construir, tendo cada face, uma daquelas cores, não havendo faces com a mesma cor? Trata-se de um problema físico, cristalográfico ou matemático. Físico não é. E o facto de poder resolver o problema proposto, recorrente à cristalografia, não torna esse problema numa questão cristalográfica. É, concluir-se, há um problema matemático. Mas consideremos uma questão análoga. Sejam cubos de pirite com faces estriadas, em que cada face ostenta uma estriação paralela a uma das suas arestas. Quantos cubos de pirite distinguíveis podem ocorrer na natureza? Creio que agora ninguém reclamará o problema como seu, a não ser o cristalógrafo. Bem, isto ser estetolicamente, ninguém meter o nariz a um mais chamado. Mas, ao longo dos tempos, a cristalografia não tem sido considerada como sendo parte da mineralogia, da química, da física e de algumas outras ciências que emanam destas. Como afirma Svranowski, as relações variáveis entre as ciências e as suas subdisciplinas complicam a reconstrução da história da cristalografia. têm que se apanhar importantes fios na vasta literatura da mineralogia, matemática, física, química, metalogia, medicina e biologia, entre outras disciplinas. Tal como o risco traçado nos meus cartões desordenados, serão esses fios que farão compreender o programa científico que a cristalografia encerra. Chegados a este ponto, somos forçados a concluir que se torna necessário fazer um pouco de história, a fim de percebermos os conceitos e preconceitos que foram marcando o caminho da cristalografia até aos nossos dias. É uma história que se tem princípio, será com certeza com Renato Justa ao I. Certamente, poder-se ir a recuar um pouco até outros naturalistas. Um candidato poderia ser Nicolau Steno, o brilhante anatomista e naturalista dinamarquês Nils Stensen, que em 1669, com as chamadas figuras de Steno, reconheceu que as diversas formas exibidas pelas secções transversais dos cristais de quartzo se reduziam a uma única forma, a do hexágono regular. Ele foi um destacado membro da Academia de Alcimento de Florença, cujo lema Provando e Reprovando, que se pode trazer por Experimentar e Voltar a Experimentar, ou por Experimentar e Comprovar, poderia levar-nos a pensar que as suas figuras seriam ilustrativas de uma lei ou que se inserissem num conhecimento estruturado. Mas não, não passou de uma observação sagaz a que só mais tarde seria dado o apreço. Já agora, não quero repetir a injustiça de Aui, que se esqueceu na sua obra inicial de referir Romeu de Lille, cujos estudos tiveram uma importância fundamental para a mineralogia e para a geografia e aqui fica expressa a merecida diferença. Comecemos então a nossa história com Aui, que ninguém melhor personifica a emergência da geografia como ciência. A história começa em 1784 com a publicação sobre os auspícios da Academia Francesa do livro E.C. D'Unthéorie sur la structure de Christophe. Naquela sua obra, Aui propõe uma teoria segundo a qual, sem entrar em minúcias que aqui seriam descabidas, os cristais são uma subredição compacta de pequenos paralelipípedos, as chamadas moléculas integrantes. Aui determinava a molécula integrante através da visão dos cristais por clivagem, levada ao limite teórico em que o mineral perderia o seu significado físico. O empilhamento dava-se a partir de um núcleo que ele intuía, mas que nem sempre tinha a forma da molécula integrante. Procurando aprofundar a relação entre molécula integrante e composição química, Aui considerava que as moléculas integrantes eram compostas por moléculas elementares, molécules elementares, que representavam a composição química do cristal e que se orientavam dentro da molécula integrante de uma forma bem definida. Foi um vislumbre genial da teoria atómica de Dalton. No desenvolvimento da sua teoria, Aui pôde concluir que as faces de cristais podem ter orientações variáveis, definindo diferentes formas poliédricas através da eliminação de fiadas de moléculas integrantes. É chamada teoria dos decrescimentos. A teoria de Aui implica que num cristal uma face não pode ter uma orientação qualquer. Implica ainda que as faces cristalográficas definem entre si ângulos bem definidos, os quais poderão ser calculados se se conhecerem as dimensões relativas dos degraus definidos pelas fiadas de moléculas integrantes. Reciprocamente, medidos os ângulos entre as faces cujos esquemas de decrescimento sejam conhecidos ou por supostos, poderão calcular-se as dimensões relativas das arestas nas moléculas integrantes, o que corresponde, diz-se-á mais tarde, a determinar a relação axial do cristão. As especulações teóricas levaram Aui a enunciar a lei fundamental da cristografia, a chamada lei da racionalidade dos índices, que encerra em si tudo o que acima o que acabei de dizer. E a querer no elogio fúnebre de Aui, pronunciado por Jorge Chouvié em 1823, Aui, ao descobrir essa lei, terá pela terceira vez gritado tout est trop ver, decidindo-se a mostrar os resultados do Banton, seu mestre, que o encorajou a apresentá-los perante a academia e a francesa. Com base na teoria dos decrescimentos, Aui desenvolveu o primeiro sistema de notação de faces cristalográficas e inaugurou o cálculo cristalográfico. A cristalografia deixava de ser descritiva e adquiria uma feição matemática. Na mineralogia, abriu-se a porta à identificação dos minerais através dos ângulos definidos pelas faces e os cristais. Aui identificou muitas espécies de minerais novas e reconheceu que a esmeralda, dita do Peru, embora proviesse da Colômbia, e o brilo, eram a mesma espécie mineral e não espécies distintas como até então se julgava e ele também chegou a escrever como tal. Esta questão é bem exemplificativa da ligação que a cristalografia que se tornara a pedra de toque da mineralogia estabeleceu com a química. Essa ligação foi vincada por Aui, convencido que uma espécie mineral só poderia ser definida conjugando os dados da química com os da cristalografia. O papel de Aui nesta primeira revolução da mineralogia é tão importante que justifica o epídoto do legislador da mineralogia que Covier lhe conferiu ao preferir perante a Academia das Ciências o já referido elogio histórico fúnebre. Sigamos o caso de identificação de esmeralda com o bril. No mês de Vantose ano 5 ou seja em fevereiro março de 1797 Aui como todos os outros naturalistas ainda considerava a esmeralda e o bril como duas espécies diferentes que até se distinguiriam pelas suas propriedades ópticas. Cerca 3 meses mais tarde Aui é levado a presumir a identidade das propriedades ópticas e portanto a identidade do bril com a esmeralda. Escreve então todas as características físicas e geométricas concordam em reunir as duas substâncias e já só nos falta uma análise química do bril que pela sua exatidão mereça ser comparada com a que Klap Roth deu para a esmeralda para que saibamos o concluir sobre uma aproximação a que a mineralogia só deve permitir-se com o assentimento da química. É então que ao ir incumbe o seu par Nicolas Louis-Vauclain de determinar as composições químicas da esmeralda e do bril. Em outubro de novembro de 1797 aquele académico determina a composição química de uma esmeralda em que encontra um elemento químico desconhecido. Ao citar aquela análise em 1809 ao ir substitui Terre-Novelle o tal elemento desconhecido por glucine que significa doce e que foi um nome que depois foi atribuído ao brilho adaptado para dar esse nome ao brilho. Pouco depois já em 1798 Vauclain apresenta a análise da água marinha ou brilho esses termos já não considerados equivalentes e confirmava-se a suposição de ao i de que a esmeralda e o brilho pertenciam à mesma espécie mineral. Ao i no linguagem imposta pela teoria que propôs e desenvolveu antecipou-se a conceitos atuais da estrutura cristalina em particular aceita a possibilidade da variedade química que poderíamos traduzir por substituições atómicas ou diadoquias sem que com isso a estrutura cristalina de mineral em questão se alterne de forma substancial. Contudo paradoxalmente nunca se deixou convencer pela noção de isomorfismo descoberto por Michel Lisch em 1819 e a que os trabalhos de Berzelius trouxeram aceitação generalizada. Embora o isomorfismo tenha sido repudiado por ao I a verdade é que esse tema viria a ser explorado por químicos e cristalógrafos. A cristaloquímica sim originada viria a desempenhar um papel fundamental na remoderação da química do século XVIII e da mineralogia por um dia do estabelecimento de uma sistemática baseada numa melhor compreensão da química mineral. Em honra de ao I um felt espatoide de cor luminosa azul é designado por aoína ou aoinite o que não deixa de ser irónico pois ao I insurgia-se com a atribuição aos minerais de nomes derivados ou do local da sua descoberta ou do nome do seu descobridor ou de qualquer patrono. Defendia que a designação de mineral deveria conter um elemento descritivo que o caracterizasse e procurou aplicar esse princípio o que fez por vezes erradamente. Impôs pelo seu prestígio designações suas às que já existiam e insistiu em corrigir nomes de minerais avançados pelo grande geólogo e mineralogista alemão Abraham Gottloch Werner. Enquanto Werner usava extensivamente a terminação it para os minerais em ao i podem contar-se com os dedos de uma mão as designações que ele atribuiu com esse sufixo. Por outro lado Werner foi o primeiro a introduzir nomes de minerais derivados de antropónimos o que ao i repudiava. Mas a cisão entre as duas escolas era bem mais profunda. Era ideológica. Enquanto a escola francesa era atomista a alemã tinha uma concepção dinamista da matéria. Na primeira uma visão empírica e newtoniana com a divisibilidade da matéria até pequenos corpos indivisíveis. Na escola alemã a matéria era tida como um contínuo infinitamente divisível afetado por forças de atração ou de repulsão entre todas as suas partes sendo a coesão o resultado de um equilíbrio dinâmico de forças atuantes em pontos puramente matemáticos. Por um lado uma visão geometricista cartesiana por outro uma visão puramente matemática na tradição idealista de Kant. A teoria de Aoi pela terceira década do século XIX estava esgotada. tinha na molécula integrante delimitado os seus próprios horizontes. Só a nova concepção sobre a natureza da matéria introduzida pela escola alemã teria a capacidade de a libertar daquelas limitações. Diz Franz Koebel os cristais são um símbolo matemático na natureza e numa afirmação que se revelaria premonitória acrescenta as soluções da matemática são imensas. Mas foi Aoi quem abriu a porta à investigação da simetria que deveria ser tão importante. Aoi enunciou uma lei que designou por lei de simetria como parte integrante da sua teoria dos crescimentos. A simetria era à época algo que não tinha sido explorado limitando-se uma solução de reflexão. Segundo Aoi as faces das diferentes formas secundárias eram obtidas a partir do núcleo através da eliminação de fiadas de moléculas integrantes. Mas essa eliminação não era desordenada. Obtecia a lei de simetria que exemplificou do seguinte modo. Enfim, se o pré-lipíbedo, o núcleo da estrutura, for um cubo, bastará que um decrescimento sobre uma das suas arestas ou sobre um dos seus vértices para que se repita sobre todos os outros que estão, por assim dizer, a unir com o primeiro. Ou seja, todas as arestas ou todos os vértices. Aoi reconhece a existência de casos anómalos que não consegue explicar. Refere-se, por exemplo, à presença de faces de tetraedra associadas a um cubo quando a sua lei de simetria faria prever a formação de um octaedro. Prosseguindo a tradição francesa atomista, os herdeiros de Aoi procuraram resolver as exceções e as contradições presentes na teoria de Aoi. As considerações de Gabriel de Lafosse, aluno e admirador de Aoi, são esclarecedoras. Diz ele, Aoi deixou-nos uma teoria cristalográfica, sem dúvida de grande valor, mas em conta, sendo preciso corrigi-la em alguns pontos, sem por isso perder a sua verdadeira natureza, se se quiser que ela satisfaça todos os dados comuns e, por outro lado, possa prestar-se a desenvolvimentos posteriores. Bela Fosse, numa memória lida à Academia das Ciências em 1840, procura explicar a existência de formas mero-médricas, ou seja, aquelas em que faltam certas faces relativamente as formas que a teoria dos cristimentos prevê, propõe que as moléculas integrantes não têm de preencher totalmente o espaço e substituí-as por moléculas poliédricas que podiam ter uma simetria menor que as moléculas integrantes. O mais importante é que, ao idealizar na estrutura dos cristais o espaço não impactamente preenchido, mas mantendo a triperiodicidade da repetição das moléculas de Aoi, introduz pela primeira vez de algum modo a noção de espaço reticular, não explicitamente. Mas, salvo algumas exceções como esta, é ao idealismo alemão, a uma naturefilosofia em oposição a uma histoire naturelle, que se devem os regais progressos depois de Aoi. Talvez, o mais importante intérprete da ideologia dinamista em cristalografia tenha sido Christian Samuel Weiss. Os cristais eram vistos como sistemas estruturados de forças internas que se contrabalançavam. As formas cristalográficas seriam uma consequência da distribuição regular dessas forças, as quais se poderiam exprimir em termos de três forças perpendiculares entre si. São essas três direções ditas principais que importa determinar. Elas não têm apenas um significado geométrico, mas especialmente um significado físico, podendo ser determinadas a partir das formas exibidas pelos cristais. Surge assim a noção de eixo cristalográfico e como corolário o reconhecimento da simetria em que tudo se distribui igualmente em torno de certas linhas. É uma noção ainda vaga, mas que levará a conceitos muito para além da mera reflexão. O device leva à atenção de três reis cristalográficos ortogonais, que correspondiam às arestas dos núcleos de Aui. Mas ao libertar as direções dessas arestas da sua materialidade, obtém-se uma nova perspectiva que permite racionalizar as simetrias anómalas face à lei de simetria de Aui, ou seja, compreender as meroedrias. Relativamente às formas cristalográficas, determinou quatro visões principais, reduzidas à sua verdadeira natureza, isto é, à razão das grandezas dos seus eixos da qual dependem as propriedades físicas dos cristais. Introduz um sistema de notificação das fases historiográficas, que mais tarde será adotado de uma forma modificada pelo mineralogista britânico D.L.M. Alois Miller. A semelhança de Weiss, Friedrich Moss, que muitos de vós reconhecerão como o criador da conhecida escala de durezas, que tem o seu nome, no seu tratado de mineralogia, corrige Weiss, estabelecendo a existência de dois sistemas definidos por eixos não ortogonais, como o monoclínico e o triclínico da trilogia atual. Inicia-se o estudo sistemático da simetria e consideram-se novas operações e novos operadores de simetria. Ao descrever a simetria, distingue-se aquilo que se afeta, o motivo e o procedimento para a repetição, ou seja, as operações de simetria. as operações definem-se através de agentes dessas operações que são chamados operadores, operadores de simetria, como o vetor, como uma reta de reflexão, um centro de rotação ou uma reta de reflexão associada a uma translação, ou seja, o produto de uma reflexão por uma translação. E cada operador implica um certo número de operações distintas, fosse infinito ou infinito. também da escola dinamista, Moritz Ludwig Frankenheim, em 1826, publica um trabalho que tem tanto notável como surpreendente por ter passado despercebido. Recorrendo a um método que faz lembrar a teoria de grupos que Evariste Galois haveria de desenvolver a partir de 1830, determina, a partir das haloedrias, as possíveis reduções de simetria correspondentes às simetrias meroedricas. Nesta análise concluí que existem 32 grupos pontuais de simetria ou classe de simetria e que as únicas retações presentes são as de 360 graus, 180, 120, 90 e 60 graus, ou seja, apenas são cristerograficamente possíveis os eixos de grau 1, 2, 3, 4 e 6. É a altura de eu definir dois conceitos fundamentais relativos a grupos de simetria. Grupo pontual de simetria que é uma associação dupla de simetria tal que há pelo menos um ponto de espaço que não é repetido por estes operadores. A duas dimensões há 10 grupos pontuais de simetria. Grupo espacial de simetria grupo tal que todos os pontos do espaço são repetidos pelos operadores de simetria presentes. Tal simetria gera uma repetição infinita do motivo pode ser um ponto, uma figura, um átomo, uma molécula no espaço considerado. A duas dimensões há 17 grupos espaciais de simetria. Olhou aqui um B positivo qualquer. Bom, Ewan Friedrich Christian Edson no ensaio de 1830 recorrendo a um metro predominantemente geométrico numa abordagem dinamista de sistemas de forças deriva a lista completa de sistemas de simetria pontual no espaço tridimensional e em particular os 32 grupos pontuais de simetria estralam sistema de raios que abrangem todos os cristais que agrupa em seis sistemas. Desculpem, uma coisa. Afinal, não está mesmo lá. Essel ainda introduz uma noção de distinção entre eixos próprios e eixos de inversão. O estabelecimento de bases para a inscrição futura das estruturas cristalinas resulta de uma abstração matemática da autoria de Auguste Bravais. Trata-se do conceito do espaço reticular que ele desenvolve magistralmente em sucessivos trabalhos de 1848 e 1849. Essa obra constitui a principal contribuição para o desenvolvimento da criptografia geométrica dentro de uma visão atomista. No entanto, o declínio do atomismo leva Bravais a escrever o seu trabalho como uma pura especulação geométrica. Na sua primeira publicação, reduz as moléculas poliédricas de Lafosse a simples pontos e estuda as redes das lações de pontos no espaço a uma, duas e três dimensões. Estabelece de forma explícita e clara o conceito da rede cristalográfica. Introduz vários conceitos cuja utilidade permanece filas reticulares, malhas, parâmetros tais como multiplicidade, densidade reticular, determinantes fórmulas para a sua determinação. Ao distinguir os sistemas trigonal e hexagonal, estabelece a definição de sete sistemas cristalográficos em vez dos seis até então habitualmente considerados. Deduziu ainda que em redes bidimensionais se definem quatro sistemas reticulares e cinco modos reticulares. e que a três dimensões aos sete sistemas reticulares correspondem catorze modos estruturais os chamados modos bravé é que ainda se recorre para a definição das estruturas cristalinas. Consagra o sistema de mutação de Miller para planos reticulares e demonstra que as simetrias protagonais e as de grau superior a seis são incompatíveis com a precisidade reticular e portanto inobserváveis nas estruturas cristalinas. Imaginando um nó um ponto do seu espaço reticular e considerando o nó que lhe está mais próximo sendo aquele ponto inicial nó ou não um centro de rotação de grau 5 até as dimensões de um eixo de grau 5 esse nó é repetido por uma rotação de 62 graus até que volta à posição inicial. Se considerarmos a transação definida pelos nós A e B essa transação existe repete-se em todo o espaço reticular então também se repete a partir de C e a partir de C então obtemos uma nova posição D que contraria a hipótese inicial de que A era o nó mais próximo do ponto central portanto uma situação absurda logo está demonstrado que os dextos de grau 5 são cristaligraficamente impossíveis. esta conclusão que está aquilo que eu queria mostrar há pouco esta conclusão vincou profundamente o nosso entendimento do edifício simétrico o que limitou os nossos horizontes sobre o que se for a entender por simetria de cristal como se verá. Há pouco eu referi que a duas dimensões se referem 17 grupos especiais que são os acessos especiais que são aqui sistematicamente representados por exemplo este é o mais simples eu acho que posso ir para um outro qualquer se ponhamos são sem elogios esta é a repetição resultante daquele esquema de repetição se fosse esse outro esquema grupo PG esta seria outra distribuição que obteríamos esta com centros de rotação de centro integral seria esta a repetição que seria e portanto estes são os 17 esquemas possíveis de repetição distintos em termos de simetria que podem definir a duas dimensões Bravais além de tudo o que já disse definiu ainda um conceito que iria revelar-se de extrema utilidade o conceito de rede recíproca ou rede polar cujas propriedades analisou poderá afirmar-se que Bravais estabeleceu a linguagem essencial para a descrição moderna das estruturas cristalinas finalmente considerando os nós das redes como centros de massa das moléculas químicas ou numa perspectiva dinamista como centros de polos de forças Bravais explicou a clivagem e a ocorrência mais frequente de certas fáceis cristais em função da densidade dos planos reticulares o passo seguinte será a determinação dos grupos espaciais de simetria a três dimensões à semelhança daquilo que se viu para o espaço a duas dimensões na resolução deste problema convergiram diversos esforços nomeadamente matemáticos recorrendo à vida de grupos de Galois em primeiro lugar surge Leonardo Zonka em trabalhos desenvolvidos entre 1876 e 1879 deduz simetrias espaciais considerando novos operadores de simetria com uma componente translativa ou seja eixo helicoidais e plano de escorregamento eixo helicoidais como estes que se encontram na estrutura do quarto havendo cristais do quarto direitos ou destróces e outros com eixos esquerdos ou sinistros mas omitiu Zonka as rotações impróprias que resultam do produto de uma rotação por uma inversão ou por uma reflexão que dão lugar a figuras enantiomórficas ou seja que têm uma feição direita ora esquerda determina 60 grupos de simetria espaciais simetria mas falham os grupos com polaridade axial e alguns enantiomórficos de simetria possíveis estruturas cristalinas, guiadas pelos limites e impostos pelos 14 módulos particulares de Bravé. Acabam por reduzir os grupos espaciais de simetria a três dimensões, quase simultaneamente, seguindo abordagens distintas. Sean Fleece, entre 1887 e 1891, recorre à teoria de grupos. Fedorov, seguidor de Zonka, interessou-se pelos trabalhos de Sean Fleece e enviou-lhe os seus próprios resultados, que não se socorriam da teoria de grupos. Iniciaram uma viva troca de correspondência, confrontando resultados que iam obtendo, corrigindo omissões e duplicações. Fedorov foi o primeiro a publicar resultado final em 1891 e, no mesmo ano, poucos meses mais tarde, foi o Sean Fleece quem o fez. Tinham chegado a uma conclusão. A três dimensões, o número total de grupos espaciais de simetria distintos era de, ou é de, 230. Entretanto, o cientista amador britânico, William Brown, derivou esses 230 grupos espaciais de simetria numa abordagem totalmente diferente, partindo também do trabalho de Zonka, tendo publicado o seu principal trabalho em 1894. Façamos uma pausa, literalmente, e uma primeira reavaliação. Com a OI, a historiografia deixou de ser uma ciência puramente descrevida, tendo-se estabelecido uma historiografia em que a matemática tinha lugar. Até aos princípios do século XX, os cristalógrafos desenvolveram o nosso sistema de notação cristalográfica, mais adaptados ao cálculo cristalográfico, cálculo matemático, desenvolveram métodos de cálculo, desde a aplicação da trigonometria plana à trigonometria esférica, ao cálculo vetorial e matricial, recorrendo frequentemente a métodos adequados de projeção, como a estereográfica e como a gnomónica. Por outro lado, desenvolveram-se métodos de medição de ângulos interfaciais, desde o rudimentar, coniómetro de contato de Caranjou, até diversos coniómetros ópticos cada vez mais precisos. Os numerosos tipos de coniómetros produzidos são uma clara ilustração da natureza e da extensão dos trabalhos produzidos por mineralistas e cristalógrafos até aos princípios do século XX. Caracterizam-se as espécies minerais e os seus cristais através de medições cada vez mais rigorosas dos ângulos das suas fases e com cálculos das suas constantes fixiais. O reconhecimento da importância da simetria levou cristalógrafos, matemáticos e físicos a conjugarem esforços. Se a cristalografia cresceu com essas ciências, também o pensamento matemático e físico foi fortemente influenciado pela cristalografia. O estudo teórico das estruturas cristalinas correspondeu à análise das possibilidades de distribuição dos átomos ou moléculas do edifício cristalino, tendo como conceitos limitadores o espaço reticular estabelecido pelo bravé e as simetrias com que era compatível. Em finais do século XIX, com a determinação de 230 grupos espaciais de simetria, ficou o problema resolvido e fechou-se um capítulo da cristalografia. A próxima etapa do desenvolvimento da cristalografia será especialmente por mão dos físicos. A intervenção da cristalografia no crescimento das teorias físicas está implícita na visão dinamista da Escola Alemã da Cristalografia. A entrada da cristalografia na física faz-se através da simetria. A importância da simetria no estudo do comportamento físico dos cristais foi pela primeira vez realçada pelas experiências conduzidas pelo mineralogista e físico francês, Jorot de Senarremont. Senarremont obtém placas de cristais diferente orientadas e aquece através do conhecimento de um fio que as atravessa. A propagação do calor ao longo da superfície plana é observada pelas elipses desenhadas pela fusão da cera que as recobria. Salvo os cristais triclínicos, onde não obteve resultados conclusivos, verifica que os cristais se definem em três eixos de contabilidade térmica, perpendiculares entre si. Reconhece a manifestação da anisotropia, relativamente a propriedades, tais como a dilatação térmica, a condutabilidade térmica e elétrica, em que estais todos os sistemas, exceto nos cúbicos, que se comportam como meios isotrópicos. Senarremont mantém uma visão atomista, afirmando que não se pode ver na própria simetria uma razão de ser necessária e suficiente. Se Senarremont, segundo as suas próprias palavras, seguiu um procedimento que qualificou de puramente demonstrativo, em que secundarizou a importância da simetria, já o matemático e físico George Gabriel Stokes, no seu trabalho On Conduction of Heat in Crystals, estabelece uma teoria concordante com o resultado de Senarremont. Por consideração e simetria, conclui que os nós coeficientes de condutibilidade, teoricamente definidas, se reduzem a 6. De outro modo, diz ele, o fluxo ocorria segundo espirais, a partir da fonte pontual do calor, o que, diz, seria muito estranho. Mas os desenvolvimentos mais significativos para a física iniciaram-se com Franz Ernst Neumann, que foi um aluno de Weiss, mestre da escola dinamista. A inovação de Neumann não resiste na relação de propriedades físicas com a estrutura dos cristais, como fez Frank Anay, mas com a simetria, ou seja, com direções em torno das quais as propriedades se repetem em intensidade. A sua abordagem sistemática e a aplicação geral da simetria às propriedades físicas constituem uma mudança crucial na perspectivação dos fenómenos físicos, facilmente conciliável com a análise matemática desses fenómenos. Essa abordagem iria ser particularmente facilitada com a introdução do conceito de tensor, por Volomar-Foegg, em 1899. O seu estudo não contemplava todas as simetrias pontuais possíveis e se engiu-se à elasticidade. A generalização, ou as generalizações, viriam a ser efetuadas por dois de seus alunos. A extensão a todos os grupos pontuais de simetria ocorreria em 1882 por intermédio de Volomar-Foegg. E a generalização a todas as propriedades físicas viria a ser feita em 1884 por Bernard Garoda, em que diz, que afirma, Os elementos de simetria de qualquer propriedade física observada num cristal incluem os elementos de simetria do grupo pontual do cristal. Este princípio, embora sem o enunciado formal, já era aplicado por Neumann nas suas aulas na Universidade de Königsberg de 1783, desde 1873-74. Ele é, pois, como toda a justiça, conhecido por princípio de Neumann. Até agora, a simetria é o fator tido como controlador da fenologia física. Dois cientistas, porém, destacaram a importância do conceito oposto, o de disimetria, ou seja, a ausência de simetria. Foram eles Louis Pasteur e Pierre Guéry, ambos partilhando uma paixão pela fotografia, como os seus primeiros trabalhos científicos demonstram, e os testemunhos de Pasteur, Valéry Radeau, relativamente ao primeiro, e de Marie Curie, relativamente ao segundo, revelam. Comecemos por Pierre Curie. Entre 1880 e 1882, com o irmão Jacques, Pierre Curie começou por estudar o fenómeno da pieza e a eletricidade em cristais de quartzo e outros, conjugando trabalho experimental com trabalho teórico. Curie desenvolve os seus estudos da simetria numa abordagem física e matemática. Definiu sete grupos pontuais de simetria infinita, ou seja, com o eixo de revolução, ou de isotropia. No que mais nos interessa agora, a importância de Pierre Curie reside na reformulação do princípio de Neumann, que se limitava à simetria das propriedades físicas observadas nos cristais. Curie generalizou esse princípio aos fenómenos físicos, dando mais importância à dissimetria que à própria simetria. Nesse princípio, formulado em 1894, hoje designado por princípio universal da simetria-dissimetria, lê-se Se algumas causas produzem alguns efeitos, os elementos de simetria das causas estão presentes nos efeitos. Se alguns efeitos revelam dissimetria, essa dissimetria deve ser encontrada entre as causas. Resumo que eu ri no citado trabalho. É a assimetria que cria o fenómeno. A importância da dissimetria está bem vincada nas palavras de Chubrin. A simetria não deve ser considerada sem o seu antípode, a dissimetria. A simetria trata daqueles fenómenos de equilíbrio. A dissimetria caracteriza o movimento. Luiz Pasteur, que foi aluno de De La Fosse, dedicou-se entre 1847 e 1857 à cristiografia. Tensionando dedicar toda a sua vida de investigador a essa ciência. Mas a cristiografia viria a ser a inesperada via que o levaria à química molecular e à microbiologia. A sua abordagem é descritiva e argumentativa, não matemática. Começa por estudar o fenómeno da polarização rotatória, ou seja, da capacidade que certas substâncias têm de rodarem para a direita ou para a esquerda o plano de polarização da luz. Pasteur procura a relação que possa existir entre esse fenómeno, a forma cristalina e a composição química. Um dos casos que já era bem conhecido é o do quartzo. Havendo quartzo, como vimos, direitos e quartzo, esquerdos, diastrógenos e sinistrógenos. Observe essa propriedade em líquidos, realçando que a situação de uma solução aquosa óticamente ativa é diferente da situação do quartzo, o qual, destruída a sua estrutura, perde todo o poder rotatório. Afirma, a disposição misteriosa das moléculas físicas num cristal inteiro de quartzo encontra-se nos corpos oticamente ativos, mas desta vez em cada molécula em particular. Num dos seus trabalhos iniciais, fica a ver uma relação entre a forma cristalina e o sentido da polarização rotatória. Em 1848, Pasteur propõe-se resolver o problema que envolve o tartarato e o paratartarato de sódio e amoníaco. Confirma a observação de Mitz-Charlis de que eles comungam de muitas prioridades físicas, densidade, de irrefringência, ângulos exóticos, que os seus cristais são isomórvolos e que, solvidos em água, as soluções obtidas apresentam a mesma refringência. Contudo, enquanto a solução de tartarato é ópticamente ativo, a do paratartarato não é. Faz um estudo cristalográfico dos cristais dos tartaratos, verificando que são hemiédricos e, tal como o ácido tartárico, desviam pela ampliação da luz. Relativamente aos cristais do paratartarato, não encontra qualquer evidência de hemiadria. A avança, então, a hipótese de o ácido paratartárico, ou racémico, ser uma mistura de dois ácidos idênticos das suas propriedades, com o mesmo poder redatório, mas com sentidos contários, anulando-se o efeito. E dirá, cabe à experimentação responder. E as suas experiências acabaram por confirmar a sua hipótese. A ideia da necessidade de existência da assimetria nas moléculas, num composto ópticamente ativo, levaria Pasteur, ao estudar o álcool hemílico, a considerar a intervenção de algum agente vivo, pois não havia qualquer agente químico que pudesse justificar a atividade óptica daquele álcool. Assim, só a conclusão que, na fermentação, haveria a intervenção de agentes orgânicos. Pasteur, por considerações de simetria, ou antes de de simetria, passou do quarto aos compostos orgânicos e suas moléculas, estabelecendo os fundamentos da estereoquímica. E daqueles compostos foi conduzido aos germos e à microbiologia. E escreveu Pasteur Valéry Radeau. Em pleno trabalho sobre as fermentações, também não se sabe de se interessar pela historiografia de que certas leis, e agora citando o seu avô, tocam as condições mais escondidas da criação e da vida. É de todo necessário que as ações simétricas presidam durante a vida à elaboração de verdadeiros princípios naturais e imediatos dissimétricos. O universo é um todo dissimétrico. Estou persuadido que a vida, tal como se manifesta entre nós, é função da dissimetria do universo ou das consequências que ela arrasta consigo. A simetria e a simetria foram os conceitos que libertaram a historiografia da mineralogia, entregando-a à química, à física e também à formalização rigorosa, sem redundâncias nem ambiguidades, da matemática. A abordagem matemática e as necessidades de uma nova física deram lugar no século XX a novas definições de simetria. Um marco notável é o trabalho de Amalie Nader, ou Emi Nader, assim é conhecida, que teve o duplo infortunio de, em 1882 e na Alemanha, ter nascido mulher e judia. O seu trabalho matemático, apresentado em 1918, aborda a questão da natureza da ligação entre simetria e a existência de invariantes, com uma importância crucial para a interpretação das leis fundamentais da física em termos da teoria de grupos. Para se ter uma ideia da complexidade do tema, bastará dizer que o trabalho de Nader incorpora os diferentes ramos da matemática, nomeadamente, teoria das invariantes, algébrica e diferencial, geometria de Riemann, em especial a teoria de LIA, para resolver ou reduzir equações diferenciais através dos grupos de invariância. É, portanto, algo que me ultrapassa e aos objetivos desta palestra. Assim, ou ainda, em simetria discreta, surge um desenvolvimento físico não cristelográfico do conceito de simetria, com a introdução da cor como uma nova dimensão das operações de simetria. O caso mais simples e mais explorado, matemática e fisicamente, é o da simetria a duas cores, os grupos a preto e branco. Este novo conceito de simetria foi introduzido em 1929-1930 pelos matemáticos alemães Alexander, Esch e Weber, e mais tarde, envolvido, entre outros, por Chubnikov. Relativamente aos grupos cristelográficos clássicos, os grupos de simetria a preto e branco correspondem à inclusão de novos operadores de simetria, que implicam uma inversão da cor de cada vez que a operação elementar é levada a cabo. Por exemplo, considerando o operador 4, neste caso, que muda a cor, designa-se por 4, clica, roda, mudou de cor, roda, mudou de cor, roda, mudou de cor. Em termos físicos, estabelece-se a analogia entre mudança de cor e inversão de spin de um átomo. E este operador é geralmente designado por inversor do tempo, porque ao inverter o sentido do tempo, também se inverte no sentido do spin de um átomo. A consideração destes operadores acrescenta 58 subgrupos aos 32 grupos pontuais de simetria cristelográfica, num total, portanto, de 90 grupos pontuais de simetria, ditos de cor ou magnéticos. Partindo dos 230 grupos espaciais, obtêm-se 1.191 novos grupos, ditos de grupos Chubnikov ou grupos magnéticos, refazendo um total de 1.421 grupos de cor. Estes grupos possibilitam a descrição das simetrias macroscópicas dos cristais magnéticos. Um cristal só poderá ser magnético se tiver uma estrutura de acordo com um daqueles 1.191 novos grupos. As obras de Maurits Cornelius Escher são, porventura, a melhor estruturação deste tipo de grupos espaciais a duas dimensões. Escher foi o expositor e orador convidado no 5º Congresso Internacional de Cristiografia, em Cambridge, em 1960, o que demonstra bem o entreto da sua obra, suscita e suscitou, desde logo, entre os cristalógrafos. 25 anos depois, é-lhe dedicado um congresso, em Roma, que congregou investigadores das mais diversas áreas. E a frequente alusão das suas obras por cristalógrafos, matemáticos, físicos, biólogos, especialistas em lógica, em inteligência artificial, em computação gráfica, dá-nos uma ideia de intervenção da cristalografia nos mais variados ramos de conhecimento. Aqui estão as malhas que permitem reconstruir algumas das obras de Escher, representativas de grupos espaciais a duas dimensões. Portanto, obedecem àqueles esquemas que eu antes já mostrei. Este é um motivo árabe que Escher muitas vezes usou, com a sua simetria, aqui os elementos de simetria marcados, aqui só a uma cor, a simetria, portanto, tal que quer, só há azuis, o resto é vazio, aqui sem cor, só simetria linear. Outro exemplo, também, vamos voltar ao princípio, Um outro exemplo, pode ser este, é curioso. Este é um desenho muito conhecido, só uma cor, linear. Este corresponde àquele motivo que, há bocado eu mostrei, apenas estes exemplos serão suficientes. Enquanto matemáticos e físicos, de frio, aplicavam os novos conceitos de simetria, uma nova linha de investigação se tinha aberto aos cristalógrafos. Tratava-se de determinação das estruturas cristalinas, particularmente empreendida na segunda década do século passado. Já não em teoria, mas em observação, perante as quais Fedorov afirmou que nunca se enharam viver o dia em que veria os jacos ocuparem as posições determinadas pelos grupos espaciais que matematicamente ele deduzira. Como já devem ter percebido, refiro-me à utilização dos raios-x. Descobertos por Rentgen A pesquisa sobre a sua natureza levou Max Lauer, Friedrich e Knipping a procurarem difratar a nova radiação, o que conseguiram. Em 1912, conseguiu aspectos de difração, primeiro do sulfato de cobre hidratado e logo seguida com a Blenda. A aplicação dos raios-x em fotografia e energia foi mesmo um dos objetivos dos físicos William Henry Bregg e William Lawrence Bregg. Ao último, se deve à reformulação das condições de ocorrência da difração, expressa pelas condições de Lauer, mas agora através de um modelo interpretativo muito mais simples, em que o fenómeno é visto como uma reflexão dos raios-x dos planos reticulares. Além disso, verificava-se que a chamada condição de Bregg se podia traduzir em termos da rede recíproca que o Bravais definira há mais de seis décadas. Ao mesmo tempo, surgiu uma nova maneira de ver as estruturas dos compostos. Relativamente ao Litt, cuja estrutura William Lawrence Bregg descreveu-a, dizendo parece não haver moléculas de NaCl. A igualdade no número dos átomos de NaCl resulta de um padrão em xadrez dos átomos. Reagiu de forma viamenta a esta afirmação um químico, Henri Armstrong, encarta enviada à revista Nature em 1927, que diz é mais que repugnante ao senso comum. A química não é xadrez, nem geometria, qualquer que seja a física dos raios-x. É tempo de os químicos, uma vez mais, chamarem a si a química e protegerem os neófitos da idolatria de falsos deuses, ao menos ensiná-los a pedir algo mais que a evidência do tabuleiro de xadrez. Os avanços teóricos e técnicos de que a introdução dos computadores abrilhaceramente importante tornaram a difração dos raios-x no mais poderoso instrumento dos raios-x. A difração é pouco exigente relativamente aos cristais difratadores. Isto é, também difratam raios-x cristais imperfeitos. A existência de cristais de defeitos estruturais foi postulada quase em simultâneo por Orohagan, Orohan, Polanyi e Taylor para explicar a ductilidade para os cristalinos e a sua menor resistência mecânica relativamente àquela que se calcula. Estabeleceram-se modelos ideais desses defeitos e puderam-se determinar os mecanismos pelos quais eles podem atuar. A essência dos materiais promoveu a produção de materiais cristalinos com os nossos produtos cerâmicos e metálicos com propriedades específicas. E em geologia nasceu uma nova investigação com a transformação de uma logia estrutural geométrica numa logia estrutural física que permite interpretar a estrutura geológica através de modelos fisico-matemáticos. E como supremo exemplo a deformação da Fosterite permite elaborar um modelo que explica a convecção no manto. Shafranowski cristalógrafo russo considerou como moderno o período da história que servia subsequente a Federoff e a Lauer caracterizado nas palavras de Kari Schuttenberg por uma poderosa sinergia da física dos cristais químicos dos cristais biologia estrutural e tecnologias de crescimento de cristais. A introdução e estudo de modelos mais próximos das estruturas cristalinas poderá definir-se por um período pós-moderno que é acompanhado por um extraordinário desenvolvimento técnico que permite observar estruturas cristais cada vez mais pequenas. Uma área de investigação surgiu e que está em grande inspeção que é o estudo de nano cristais ou seja de cristais cuja dimensão menor é inferior a um micron tipicamente da ordem da centena do nanómetro. surgiu uma nova cristiografia a nanocristiografia. Em biologia estrutural estas técnicas exigem o momento de aproveitar extremamente sofisticada que possibilita a obtenção de espectros de infração produzidos pelos nanocristais. Desde logo a dificuldade técnica da necessidade de cristalizar as moléculas biológicas é um processo difícil moroso em que se obtém nanocristais. Um cristal de uma proteína é um arranjo ordenado de moléculas dessa proteína portanto a sua estrutura pode ser determinada a partir de espectros de infração dos raios X. As dificuldades técnicas resultam da pequenia dos cristais e da sua fragilidade e têm de ser submetidos a radiação excepcionalmente intensa e estritamente monoclimática laser de raios X. Mas sob tal radiação os cristais explodem quase instantaneamente. Técnicas ainda em desenvolvimento permitem obter pulsos de exposição de 10 a 500 fémtosegundos em que um fémtosegundo são 10 elevado a menos de 15 segundos. Só se obtém resultados recorrendo a centenas de espaços de radiação por segundo incidindo sobre fluxos nanocristais e conjugam centenas de milhares de infrações detectadas através do apoio maciço de computadores para obter um espectro de infração passível de interpretação. O conhecimento de estrutura tridimensional das biomoléculas é extremamente importante. Dá pistas sobre o seu funcionamento normal ou sobre o seu mau funcionamento e no caso de ser patogénica abre pistas para a concepção de processos que levem à sua aniquilação e bloqueamento. Como exemplo pode-se referir a serotonina um importante neurotransmissor que regula muitas funções do nosso organismo. A sua cristalização é extremamente difícil devido à membrana que possui. Os nanocristais congelados são estudados submetendo-os a centenas de pulsos de duração muito curta de 30 femtoseconds. Um outro exemplo que exigiu a participação de computadores a trabalhar em paralelo é o estudo que permitiu determinar a estrutura molecular de uma enzina do tripanossoma bruxelho parasita causador de doença de sono. É importante porque permite distinguir a eusima patológica da eusima produto da bioquímica natural produto da bioquímica humana. Outro exemplo é o estudo de aerossóis como caso da feligem importante para a compreensão dos fenómenos da absorção de energia solar e também das interações das partículas com as células pulmonares com a coincidência também na nossa saúde em mais de um aspecto. Quando no episódio relatado resolvi o problema de ordenação dos cartões por folados desordenados mal que sabia eu que poucos meses depois iria parar com verdadeir de cristais periódicos. Isto no mesmo ano em que o matemático e físico Roger Penrose obtinha as primeiras experimentações quase periódicas do plano mas ainda antes do conceito de cristal periódico existia em histografia ou em qualquer outra ciência física. Ao estudar o macroscópio eletrônico de transmissão para o geóclito de um notosíto deformado deparei-me com uma de duas particularidades. Refiro-me ao aspecto de difração de eletrões com o máximo de difração fora das explicações normais. Se eu recorresse ao tal programa inscrito nos cartões e procurasse indexar e interpretar o espectro isto é determinar os índices dos planos refletores não o conseguiria. Isto é o cristal violava a definição de cristal prevalecente desde lá e tinha em mãos cristais aperiódicos à dana letra. Tais difrações satélite já tinham sido escritas ou interpretadas em termos de uma superestrutura definida por elementos não comensuráveis ou seja por uma modulação estrutural que tem como consequência uma apelidicidade estrutural ao ser longos curtos na estrutura. Correspondentemente interpretei aspectos de difração através da substituição de mais de uma rede recíproca. Mas em 1892 uma observação avalou a comunidade científica de físicos e cristalógrafos. Aparentemente nem os matemáticos sempre mais difícil de surpreender pois em geral já lá tinha um estado onde ninguém julgaria de ser possível. Nesse ano o investigador israelita Daniel Schechtman que em 2011 deveria ser laureado com o programa Nobel da Química estava de licença sabática no National Bureau of Sanders nos Estados Unidos integrando um grupo que investigava ligas de alumínio de extensional resistência. Um dia de manhã observaram-se o próprio eletrónico à amostra de uma liga de alumínio e manganés que obtiveram na véspera deparou-se um aspecto de infração de eletrões que exibia uma simetria uma expressão pentagonal dos máximos de infração que sabia ser que estaria impossível. No seu relato diz-nos que em crédulo contou os máximos de infração dispostos imediatamente em torno do centro 10. Não era possível. Saiu da sala do workshop eletrónico para contar a alguém o que acabara a ver mas o longo corredor estava vazio. A nitidez do espectro só podia resultar numa estrutura ordenada de uma estrutura cristalina tendo verificado que não se tratava de máculas. Conta-nos que passou a ser ridicularizado pelos colegas e que numa ocasião Linus Pornin chegou a pôr um livro à sua mesa para que o lese. Um livro que ele usava nas suas próprias aulas. Acabou por ser convidado a ser dovos de investigação que punha em causa pelo absurdo que os desperdicavam. Manteve-se isolado na sua convicção até que Blair foi o primeiro físico a acreditar nele e a conceber um modelo que permitia interpretar o espectro de infração e através dos computadores obteve uma simulação do espectro que resultaria daquela estrutura de ligação de diferentes poliedros. Se o primeiro artigo submetido ao jornal a praia de físico foi rejeitado o assunto não morreu. E em busca de uma solução foi revolvida a literatura até que se encontrou um teorema prevido matemático de 1925 que afirmava para que ocorra a difração não é necessário que a estrutura seja estritamente periódica. Basta que seja quase periódica. E assim nasceu o termo quasi-periodical crystal ou para encurtar quasi-crystal quase-cristal. A teoria matemática abriu novas portas e quase imediato surgiu a associação dos arranjos planos de Penrose. E a partir daqueles espectros obtidos por Schlecker é claro que usando os máscados de infração se podem construir desenhos que são boas simulações de Penrose. Restava encontrar o equivalente tridimensional dos cristais quase-periódicos Penrose. Os losangos que o constroem terão como equivalentes os ramboédos com os quais se poderão construir poliédos no grupo pontual cristalograficamente proibido M-3-5 ou seja que incluem eixos de grau 5 embora de inversão o que simula uma simetria de grau 10. é correspondente a estes 3 poliédros que são cristalograficamente impossíveis. Pela mão dos matemáticos surge um método de derivação recorrente a espécie de espaços ou seja a espaços definidos em uma dimensão superior a 3 e realizando a sua projeção no subespaço de dimensão 3 correspondente à nossa realidade física dos cristais pode-se obter uma ideia da estrutura destes. No caso verificou-se que partindo de um espaço a 6 dimensões a projeção de um hipercubo num espaço de 3 dimensão resulta no triacontaiedro a poliétro de interfases que há pouco mostrei. Para visualizarmos o método escrito se ponhamos estamos no mundo a uma dimensão com cristais de dimensão 1 e então temos um hiperespaço de dimensão 2 e neste hiperespaço definamos uma zona de inclinação digamos irracional e vamos ver vamos projetar os novos abrangidos naquela área sombriasa na linha paralela e obtemos estes novos. Estes novos definem a outra vez de segmentos longos-curtos longos-curtos portanto um cristal é periódico um cristal é uma dimensão é periódico que corresponde ao fim ao cabo a uma sequência de Fibonacci que são vossas conhecidas. aqui estão três exemplos de quase cristais artificiais e registro o primeiro mineral que é um quase cristal é chamada equasehidrite mas que é um produto extraterrestre foi trazido cresce por um meteorito assim aquilo que era numa caracterização física ou fenomenológica um cristal como um edifício em que os átomos ou moléculas se reperem triperiodicamente e cuja difração origina um espectro indexável passou a ser um material cuja difração se concentra em máximos de breve bem definidos cujas posições podem ser expressas por aquela expressão em que H e estrela são os vetores que se definem no espaço que definem o espaço recíproco e pé-espaço N é o valor mínimo ordem recíproca e espaço para o qual as posições dos máximos de difração podem ser descritos com valores inteiros HI e condescendentemente nesta definição da International Union a Cristalography de 1992 acrescenta-se os cristais convencionais são casos especiais se bem que numerosos para os quais N é igual a 3 e assim uma definição física do cristal se passou para uma definição matemática é tudo a hora já está avançada alguma questão querem colocar o professor Federico então mas vem para aqui não há questões? muito bem então há questões? mas eu tenho uma não falou enfim nesta fantástica viagem do tempo só uma uma reflexão final qual para si então agora passando para o futuro qual qual é as suas expectativas relativamente à a Cristalografia não se ouviu nada estou? agora sim pronto uma vez que não há não há não há questões aparentemente e para quebrar o gelo e eu estou a perguntar ao professor a sensibilidade não estão a ouvir? não sei estou? estão a ouvir? agora? bom bom qual é o futuro em termos qual é o que o professor aqui não está a funcionar desculpa eu tenho uma questão ah tem uma questão mas para aí mas para aí calma agora 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 vamos falar do futuro o que é que o professor em centraços gerais numa linha o que é que diria? não se preocupem bem em centraços gerais ou numa frase muito curta eu diria que atualmente a Cristalografia está especialmente dependente da técnica dos meios técnicos como vimos a interpretação dos nanocristais que é um domínio que é muito importante em diversas áreas da ciência exige para a interpretação dos espectros exige que se obtenham espectros que sejam interpretáveis que sejam legíveis isso implica que por vezes é preciso retirar obter milhares de disparos milhares de difrações de espectros de difração juntá-los num único e daí então obter algo que seja passível de interpretação isso não é feito já pelo homem no fim da linha é feito pelo computador o homem só teve que programar portanto as dificuldades atuais são dificuldades técnicas e à medida que elas vão sendo vencidas o campo vai se alargando estão também a vir com certeza e aí também tem a ver um pouco aquele primeiro diapositivo que eu mostrei que a fotografia que nasceu no domínio das ciências naturais e mais particularmente no domínio da mineralogia se soltou completamente da mineralogia e a mineralogia é apenas uma aplicação dentro da mineralogia atualmente a fotografia ainda permanece nos princípios do século XX isto é continuamos a usar enfim com outras agora em vez de aspectos de difração de raio X temos outro aspecto de difração nomeadamente de eletrões é também uma novidade técnica mas naquilo que é fundamental a fotografia não mudou muito nas suas aplicações à mineralogia nas aplicações às outras ciências aí sim através dos novos conceitos de simetria teve uma extensão extraordinária na área da física portanto o estabelecimento de novas teorias de novas maneiras de ver os fenómenos físicos e portanto aí realmente teve um papel que foi muito inovador inovador muito boa tarde queria agradecer porque foi brilhante acho que foi eu tive dificuldade de concentração mas foi um problema meu porque realmente foi brilhante e acho que foi uma lição extraordinária uma questão que me ponho que eu suponho a mim própria é se e talvez seja a ignorância da minha parte a minha parte é de formação de engenharia química e matemáticas mas apesar disso é a questão dos fratais os fratais são cristais nesta nova definição obrigada é uma questão de definição de cristal como vimos portanto enquadra-se essencialmente são duas dimensões admito também haja fratais noutras dimensões para os matemáticos isso é extremamente fácil saltar uma dimensão para a outra mas imaginando os fratais são os fratais tem a característica de ser as retições serem previsíveis no entanto o edifício que constroem não é o edifício periódico portanto não é um cristal não são cristais no sentido clássico do termo são cristais no sentido a que hoje damos à palavra cristal portanto na nova definição de cristal tal como os cristais que eu desigrei por aperiódicos os cristais clássicos por um lado e os quase cristais por outro no meio como estrutura intermédica temos os aperiódicos eu também colocaria aí as construções pelos fratais através dos fratais muito obrigada eu não sei se há a sua pergunta eu acho que sim eu acho que eu tinha essa ideia mas foi só uma confirmação muito obrigada bom então o resto eu quero fazer o o problema que eu explico já estamos a passar uma hora e uma falta de palmas ah não obrigado obrigado